E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo vim trazer uma dica de como ganhar 10 reais por cada amigo. Na descrição tem o link para você poder participar da promoção do canal, você pode ganhar um Pix de 200 reais. Tem também um outro link de um vídeo que eu postei dando dicas de como ganhar dinheiro apenas jogando no seu celular. Então, links aí embaixo para você aproveitar, beleza? Vamos lá, isso aqui é uma dica bem legal, uma sacada bem top para você ganhar dinheiro sem precisar fazer uma estratégia de outro mundo. É super simples, tudo através do PayPal, é uma promoção que o PayPal está fazendo. E já está escrito aqui, receba um cupom de 10 reais a cada mil que indicar. Então, eu vou clicar aqui para vocês verem. E aí, é uma parceria do PayPal com essa empresa, fizeram aí uma parceria. E quando você clica aqui em receber o cupom, como vocês viram, é gerado um link, tá? Então, aqui, receba o seu link, recomende o PayPal para seus amigos e aproveite a sua recompensa, tá? Então, você ganha 10 reais de crédito que você pode utilizar da forma que você achar melhor. Tá, e como é que faz para você ganhar esse dinheiro? Primeira coisa, você tem que ter uma conta no PayPal. Se você já tem uma conta no PayPal, não precisa fazer isso que eu vou fazer agora. Você entra na sua conta, vem aqui no PayPal, o link está aí embaixo. Você clica em entrar, loga na sua conta e escolhe aquela opção ali para você pegar o seu cupom. Beleza? Feito isso, aí você precisa de uma estratégia para divulgar para as pessoas. Já vou falar sobre essa questão. Mas, se você não tem uma conta, você vai vir aqui nesse site, o site oficial do PayPal, o link está aí embaixo, como eu já falei. Vai clicar em criar uma conta. Pode ser para a empresa ou para você, tá? Se for para o meu negócio, você tem que ter um CNPJ. No caso aqui, eu vou criar para mim, um exemplo só, não vou seguir, só para vocês verem. Recomendo que você escolha a opção para mim. E aí, logo de cara, ele já pede um telefone, tá? Isso aqui é para validar que realmente você não é um bot, nem nada do tipo. Então, você coloca o seu número. Eu não consigo fazer isso porque o meu número já está cadastrado na minha conta. Então, ele não vai deixar eu criar uma nova conta, tá bom? Se não, eu até criava com vocês aqui, mas é super simples. Você coloca seu telefone, aí depois pede seu e-mail, uma senha, alguns dados, você confirma. SMS, e-mail, pronto. Já está cadastrado, já pode pegar o seu cupom. É super simples, tá? É aquele cadastro padrão de todo o site. Beleza, você criou sua conta, vai se deparar com esse painel. Lembrando que eu estou fazendo tudo isso pelo PC, mas você pode seguir esse mesmo procedimento pelo celular, tá? Eu posso pelo PC, às vezes, porque é mais prático para mim, para gravar e tal, mas esse mesmo procedimento você faz pelo celular, tá? Você pode baixar o aplicativo, tem até aqui a opção obter o aplicativo. Ou você pode ir pelo site mesmo, pelo navegador do seu celular, tá? Eu sempre uso o Paypal pelo celular, é bem prático, né? O aplicativo é realmente muito bom. Enfim, então aqui você vai ter a opção do R$10 que cada amigo indicar. Ah, só uma questão, eu não sei se esse banner aqui do R$10 da cada amigo aparece no aplicativo, eu não verifiquei, tá? Caso não apareça, você entra pelo navegador. Vai lá no Chrome do seu celular, digita lá paypal.com e entra, tá? Beleza, então eu entrei aqui na minha conta, cliquei no indique amigos e aí ele vai gerar o meu cupom, tá? Vou clicar em copiar e simplesmente eu vou divulgar esse cupom, esse link para os meus amigos. Como? Você não precisa ser influencer, você não precisa ter 10 mil seguidores no Instagram, não precisa ter 50 mil inscritos no YouTube, nada do tipo. Você só precisa divulgar isso para quem você conhece, tá? É uma ferramenta que pouca gente utiliza, né? No Brasil, quem usa Paypal é quem trabalha com internet e coisas do tipo. Mas hoje em dia muitos sites oferecem opções de pagamento para o Paypal. Então tem muita gente que não usa o Paypal ainda. E aí que entra a oportunidade. Você pode pegar o link do seu cupom aqui, vai lá no seu perfil do Facebook, lá naquele sobre que você pode colocar um link. Você pode colocar o link lá, ó. Cria uma conta no Paypal e ganha 10 reais de crédito. Ou você pode ir no status e ou, né, os dois, você pode ir os dois se você quiser, no status e o WhatsApp e coloca lá a mesma coisa. Então sempre que alguém entrar no seu Facebook, sempre que alguém ver o seu status, você vai ter aí um acesso a mais, tá? Tem aquele status também que a pessoa coloca lá, estou trabalhando, então dá para colocar lá também. Não sei se é clicar, não lembro, acho que não, mas já dá para colocar lá ou pelo menos um link ou uma referência ou fala para a pessoa entrar em contato com você. Você pode também colocar no stories do seu Instagram, não coloquei aqui, ou no stories do Facebook mesmo. Tem aqui a oportunidade de você ganhar 10 reais e tal, sem fazer praticamente nada, me chame no inbox. Aí você manda o link e tal, explica para a pessoa. Então, bem legal. E claro, se você é mais cara de pau, você pode chamar a pessoa no chat do WhatsApp, do Facebook e mandar o link, tá? Tá aí o link, tal, 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 explica e já era. É mais uma possibilidade também, tá? Então, é uma excelente opção, tá? Mas aí que você conseguir convidar no mês aí 10 pessoas, já ganhou 100 reais. 15 pessoas, 150 reais. Se você tiver alguma influência em alguma rede social, você pode conseguir bem mais, sei lá, 150 pessoas, né? 200 pessoas, aí fica interessante. Aí já dá aí 1.500, 2.000 reais com essa promoção. Então, é realmente uma promoção bem legal que o PayPal está fazendo, ok? Então é isso. Eu vou deixar o link da página aí na descrição. Para quem não tem a conta, cria a conta, já gera o seu cupom, já começa a fazer a divulgação que você quiser, tá? Tem muito app que a galera divulga, né? Kawaii, TikTok, TikTok Lite. Mas já está um pouquinho saturado, já tem muita gente divulgando. Então, às vezes você não consegue muitos cadastros com esses aplicativos. Mas esse aqui é um sistema que, como eu falei, no Brasil pouca gente utiliza. E já tem muita loja que aceita. Então, é interessante porque você vai conseguir uma quantidade de cadastros maior, uma média maior aí do que de aplicativos que todo mundo já conhece, né? Como eu falei de Kawaii, TikTok Lite, TikTok normal e assim vai. Beleza? Então, é isso. O link está aí embaixo. Lembrando também que está rolando uma promoção aí no canal que você pode ganhar um Pix de 200 reais, tá? Então, basta seguir o passo a passo lá. Se você for o contemplado, você ganha 200 reais no seu Pix e gasta com o que você quiser. O link está aí embaixo. Tem também o link aí do vídeo que eu mostrei recentemente com dicas aí de como ganhar dinheiro apenas jogando no seu celular. Tá bem legal. Você joga e ganha dinheiro. Normalmente as pessoas jogam e gastam dinheiro, né? Com skins, com o próprio jogo mesmo, sem comprar o jogo. Nesse caso você ganha dinheiro e é bem interessante. Então, o link está aí embaixo para você poder aproveitar. Beleza? É isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí